Eu quero você em doses, momentos, minutos eternos Pra me proteger, pra pele guardar Memórias que as ondas não levam Seu jeito que me tira do sério O tempo que tiver que durar Eu bebo você em gotas, remédios Tem sempre a química certa Pra me proteger, pra exorcizar Amar é nascer todo dia Seu jeito que me tira do sério O tempo que tiver que durar Magia, turvões, raios e canções Eu sei quando tudo começa Tocando em você, trocando RH As impressões digitais Marcando você, mais fundo do que dá pra notar Vem me tirar do sério O tempo que tiver que durar O tempo que tiver que durar Tocando em você, trocando RH As impressões digitais Marcando você, mais fundo do que dá pra notar Vem me tirar do sério O tempo que tiver que durar Vem me tirar do sério O tempo que tiver que durar Vem me tirar do sério O tempo que tiver que durar Vem me tirar do sério O tempo que tiver que durar Vem me tirar do sério O tempo que популяр ter que durar Legenda Adriana Zanotto